Eu quero, eu só quero, quero, eu só quero vê-la Eu quero, eu só quero, quero, eu só quero vê-la Eu quero bola, taça, taça, essa arpa e o vela Eu quero, eu só quero e tu, vem do lar com ela Eu quero, eu só quero, quero, eu só quero vê-la Eu quero, eu só quero, quero, eu só quero vê-la Eu quero bola, taça, taça, essa arpa e o vela Eu quero, eu só quero vê-la Ou só quero vê-la Oh, oh, oh